Grande FM Saí da nossa casa linda Levei meus panos e os CDs Chorei e choro muito ainda Bebi, estou bebendo há mais de um mês Voltei pra ver nossas crianças Agi com calma e precaução Deixei, ok, suas finanças Vi nos seus olhos o pedido de perdão Não tente me ligar Porque o meu celular está em modo avião E se vier gritar no meu portão Não te tolero Se for me aburriar do meu trabalho Pra ficar de lerolero Melhor não duvidar Eu vou pedir pra alguém discar Um, nove, zero Saí da nossa casa linda Levei meus panos e os CDs Chorei e choro muito ainda Bebi, estou bebendo há mais de um mês Voltem pra ver nossas crianças Agir com calma e precaução Deixem, ok, suas finanças E nos seus olhos o pedido de perdão Não tente me ligar Porque o meu celular está em modo avião E se vier gritar no meu portão Não te tolero Se for me aburriar do meu trabalho Pra ficar de lerolero Melhor não duvidar Eu vou pedir pra alguém discar Um, nove, zero Não tente me ligar Porque o meu celular está em modo avião E se vier gritar no meu portão Não te tolero Se for me aburriar do meu trabalho Pra ficar de lerolero Melhor não duvidar Eu vou pedir pra alguém discar Um, nove, zero A gente se espera é um legal